Esse atualmente é o meu inventário no CSGO, mas como que eu investiria meus primeiros mil reais? E é sobre isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então se você pretende realmente entrar nesse mundo de investimentos e de skins, saiba que vale a pena, é muito lucrativo, mas você tem que saber do que você quer e qual o seu objetivo. Você está querendo ganhar skins de CSGO totalmente de graça? Entre no primeiro link da descrição, clique no maisinho, vem em Referral Code e utilize o cupom SALAMITESESGO, tudo junto em maiúsculo. Após utilizar o código, você vai ganhar aproximadamente 3 reais totalmente de graça, apenas por usar o meu código. E caso você queira depositar, utilize novamente o código SALAMITESESGO, que você vai ganhar 10% de bônus no seu depósito. CSGO Cases, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Para criar esse vídeo, a gente vai estar utilizando um bloco de nota. Enfim, já separei aqui alguns detalhes. Enfim, nem todo mundo vai ter esse valor de 1.000 reais, mas você pode se basear por esse valor. Por exemplo, se eu tiver 1.000 reais, você pode estar dividido e se inventar pelo valor de 10 vezes. Se tiver, caso, sei lá, 100 reais apenas para investir. Mas então diversifica, não compra tudo do mesmo item. E óbvio, tem skins que eu vou comprar que você não vai ter condições no momento. Mas saiba que esses investimentos, a maioria é a longo prazo. Não é hoje que você vai comprar e amanhã vai ter duplicado de valor. Ou, sei lá, ter valorizado. Enfim, não é muito bem assim que funciona. E você pode escolher em diferentes tipos. Sendo algo útil, ou como skins que você pode usar e jogar. Ou sendo cápsulas e adesivos, sendo como itens inúteis. No caso, você só vai ter no inventário e deixar esquecido ali. Deixando valorizar. E tem essas duas fontes que você pode estar investindo, tá? Eu vou comprar das duas, enfim. Vou mostrar tudo na prática para vocês. Para vocês não se perderem. Vem comigo. Em skins úteis, as principais que vocês devem comprar são Alp, M4A4 ou M4A1S. De acordo com o que você joga. Se você quiser comprar as duas, você pode. Até porque no CS2, você pode estar jogando com M4A1S ou M4A4 dentro de um round. Então, você que escolhe qual você quer utilizar. AK47, USP, Glock, Desert se você quiser. E Scout se você quiser. Então, essas duas são opcional. Porém, essas aqui seria ideal você ter. Porém, para você que está começando. Eu sei que você não vai esbanjar. Ou seja, você vai começar de pouco em pouco. Mas, enfim. Eu não vou mostrar para vocês uma skin que realmente custa os mil reais. No caso, uma Alp de mil reais. Porque o foco é comprar tudo. Pensando a longo prazo, obviamente. E que vão valorizar. Mas não focado em apenas o item. Tanto que eu recomendo para vocês. E eu vou explicar no decorrer desse vídeo. O porquê não se deve investir todo o seu salário. Digamos assim, todo o seu investimento. Em apenas um item. É que nem na bolsa de valores, fundos imobiliários. Mas, enfim. Aqui no CSGO. Eu vou pegar todos os itens como base. Mas, atenção. Eu não recomendo vocês comprarem pelo mercado da Steam. E eu já vou mostrar na prática o porquê. Alp Ateris. Eu vou começar por Alp Ateris. É uma skin bem interessante. Bem sensacional. A longo prazo vai valorizar, rapaziada. Mas, foco aqui. R$14,44 é a mais barata que você consegue estar comprando aqui no mercado da Steam. Mas, para não ter corte nem nada. Eu vou pesquisar aqui por esse site. No Buff aqui. Uma testada em campo também. Você encontra por aproximadamente R$11,22. E bom. Eu não sou muito bom em matemática. Enfim. Vamos ver. R$11,22. E aqui no mercado está por R$14,44. Ou seja, você economizaria R$3,22. Fala a verdade para mim. R$3,22. Não faz com que você economize na coxinha. No seu lanche. Então, para mim. Eu penso muito nisso. Então, eu prefiro evitar de comprar essas coisas mais caras. Por isso que nesse site. Toda e qualquer skin. Isso foi só um exemplo. É tudo mais barato, rapaziada. Então, vale a pena vocês prestarem atenção. E essa Alp foi só um exemplo. Mas, qualquer skin está bem mais barato. Porém, esse site utiliza a moeda chinesa. No caso, o Zyuan. Mas, não se preocupem. Eu vou te ensinar tudo como colocar o saldo nesse site. Mas, para fazer isso. Basta vir em qualquer vídeo aqui do canal. Vim na própria descrição desse vídeo que você está assistindo em questão. Vim aqui no meu Discord. Aqui no meu Discord. Quando você entrar. Tem a parte de recomendações. E uma galera comentando que realmente é seguro. E confiável de comprar saldo aqui no site. Porém, para você que queira fazer o mesmo. Investindo aos poucos. Não se preocupa, porque eu vou te ensinar como colocar saldo aqui no site. E tem um monte de gente colocando aqui. E se beneficiando. Hoje mesmo, eu vendi 1310 RMB. Então, aqui é totalmente confiável. Só me chamar aqui no direct. Que eu vou estar te respondendo e te auxiliando. Mas, voltando ao assunto desse vídeo. Eu vou comparar o preço da Steam. E aqui no buff, para vocês terem uma ideia e comparar. Então, essa é a Alp Ateris que eu selecionei. E eu prezo por uma testada em campo. Field Tested, no caso. Porque não tem muito desgaste. O preço dela é um pouco mais barato do que as outras. Enfim, e vale mais a pena. Então, principalmente, não preze somente pelo preço. Mas, sim, pela beleza da skin. Então, a Ateris testada em campo é bem interessante nesse caso. Então, aqui Alp Ateris na Steam 1444 e no buff 1122. Agora, vamos de M4A4 ou M4-1S. Como você preferir. Eu vou selecionar aqui, por enquanto, a M4A4. Mas, enfim, eu vou separar mais skins. Mas, como destaque aqui. Essa é a M4A4, o Imperador. Tá 52 com 52 aqui no buff. Então, uma testada em campo. Também é muito bonita. Como vocês podem estar vendo dentro do CS. Acaba sendo bem interessante. Aqui, você pode estar pegando uma veterana de guerra por 40 reais. Porém, eu não recomendo. Porém, perde totalmente a essência da M4A4. No caso, o seu brilho. Então, eu não recomendo. Eu recomendo pegar uma testada em campo. Que é meio termo. Nem tão escura. Mas, nem tão clara. Então, tá no meio termo. Mas, uma nova de fábrica. Ou seja, tá 758. O que não vale a pena. Porque o nosso foco é até mil reais. Então, não iria valer a pena ter essa skin no inventário. Por isso, uma testada em campo. Meio a meio. Tá bem interessante. De 52 com 52. Essa você encontra aqui no Buff. Porém, aqui no mercado da Steam. É uma de 72 reais. Eu não sou Albert Einstein. Mas, por 20 reais de economia. Você já consegue estar comprando SM4A4 aqui no Buff. Então, aqui já faz 3 reais de diferença. E aqui já se fazem 20. Mas, calma. É só o início. Você vai ficar muito espantado com esse site. Porque, enfim. Qualquer skin é muito mais barato. Mas, calma. Meu jovem gafanhoto. Se você achou muito caro pagar por 52 reais. Não se preocupa. Você tá no vídeo certo. Fica tranquilo. SM4A4 é um pouquinho mais barata. A grande maioria das skins eu seleciono pela valorização. Mas, enfim. Eu procuro pegar o preço mais baixo. Mas, enfim. Tem outras que você pode estar achando mais barato. Enfim. De início, pode ser que você não tenha esses 23 reais como custa SM4. Mas, enfim. Eu tô pegando essa como base. Principalmente porque, enfim. Pra você começar a investir. Lógico que é com pouco. Mas, eu já adianto pra vocês. Que se realmente quiser investir com algo. Que vai te dar um pouco de melhor de retorno. No futuro. Vai nessas que eu tô selecionando pra vocês. Essa desolação espacial. Uma testada em campo. Você encontra por 23 aqui no buff. E essa mesma você encontra por 30 reais aproximadamente. Então, quase 7 reais aí de desconto. Uma testada em campo também. Vale bem mais a pena nesse caso. Nesse caso, não perde-se. O desgaste da skin. E sim, apenas o brilho. Então, pode ir uma testada em campo sem dó. Galera. De M4-1S. Eu selecionei essa M4-1S Terror Noturno. Dentro do CSGO já é bem bonita. Mas, no CS2 tá bem mais bonita. Enfim. Essa você encontra aqui por 3,87. Uma testada em campo. Aqui no mercado da Steam. Mas, óbvio. Seleciono pelo buff. Porque tá 2,78. Então, aqui já tá montando uma boa diferença. Mas, até o final, vai ficar bem mais. Enfim. Eu selecionei essa aqui porque não é tão cara. Mas, é bem bonita. E, sinceramente. É uma das melhores. E, bonita. Digamos assim. Enfim, galera. Aqui de AK-47. Você pode estar escolhendo uma AK-47 horrível. No caso. Você pode pagar bem barato. De 0,80 centavos. A mais barata que no mercado da Steam. Mas, sinceramente. Vamos escolher alguma skin um pouco mais cara. Mas, que vale a pena. Se realmente esse for seu método. Que realmente só tem pouco dinheiro. Limitado. Eu recomendo não. Justamente. Não investir nessas skins. Economiza seu dinheiro. E foca em comprar outros itens que eu vou estar citando. Ao decorrer desse vídeo. Mas, enfim. Suponhetamos. Eu falo isso de propósito, tá? Mas, suponhetamos. Que você tenha realmente um valor definido já. Essa. A parte de Elite. É bem bonita dentro do game, tá? Uma testada em campo também. Sem novidades. R$ 6,73. Aqui no mercado. Do buff. Você encontra uma por R$ 5,34. Vamos selecionar ela aqui. Só pra vocês realmente confirmarem. Enfim. De pouco em pouco. Vocês vão economizando. Não adianta. Então. Tá R$ 6,73. R$ 5,34. Mais de R$ 1. Economizando em uma skin. Que é basicamente a mesma coisa. Mas agora, galera. Vamos combinar. Você prefere azul ou vermelho? Deixe aqui embaixo nos comentários. Enfim. Se você quiser um inventário vermelho. Uma AK temática vermelha. Você encontra essa headline. No caso, linhas vermelhas. Por R$ 86,00. Uma testada em campo. Aí, aqui no mercado. Já é bem diferente. Você paga R$ 114,00 pela mesma skin. Então, a AK-47. Se você quiser perezar por mais valorização. E realmente ser algo mais bonito. De se ver. E se jogar. Vale bem mais a pena eu comprar. Essa AK-47 testada em campo. Mas é mais caro. Obviamente. Mas, sinceramente. Vamos combinar. Vale muito mais a pena pagar. Quase R$ 40,00 mais barato. E é. Como eu disse. É a mesma coisa. Porém. Para você que diz. Que gosta de inventário temático. Azul. Você pode solucionar essa. Frontside Mist. No caso. Neva Frontal. De R$ 59,00. E aqui no mercado da Steam. Eu não coloquei ainda. Infelizmente. Porém. Em questão de mágica. Da edição. Aqui você encontra por R$ 81,00. Então. Novamente. Uma baita diferença. De pouco mais de R$ 20,00. Não vou estar entrando. Então. Em detalhe assim. Mas. Basicamente isso. Se você quer azul. Você escolhe essa. Frontside Mist. Se você quer vermelho. Escolhe essa Headline. Sem medo. Vamos agora para a USP. Arma. Pistola. No caso. De CT. No caso. É a Cyrex. Testada em campo. R$ 7,84. No mercado da Steam. E aqui no Buff. R$ 5,75. Novamente. Estou colocando tudo aqui para vocês. E no final. Vou calcular a diferença da Steam. E do Buff. Não se preocupem. Eu não consigo descrever. O quão bonita. Essa Glock. Testada em campo. Elemental de água. Está por R$ 27,85. É uma das Glocks mais bonitas. Na minha opinião. Aqui do jogo. E ainda custa pouco dinheiro. Então. Aqui. R$ 27,85. No mercado da Steam. E aqui. R$ 19,87. No Buff. Para Desert. Eu selecionei essa. Corintiano. Bom. Sinceramente. Eu não sou corintiano. Mas. Eu tenho que aplaudir. Essa skin. Porque uma testada em campo. Está por R$ 1,73. No mercado da Steam. Mas. Aqui no Buff. Né. Não é novidade. Mas. Está R$ 1,36. E é uma das skins. Sinceramente. Bonitas. E muito. Barata. Já essa próxima. É a Scout. Eu selecionei aqui. Uma mãe frame. Que. Testada em campo. Tu encontra menos de R$ 0,32. Na Steam. Que como é uma skin mais barata. Aqui está R$ 29,00. Né. Óbvio. Como eu disse. Todas as skins. São muito mais baratas. Do que. No mercado da Steam. Mas como. As duas. Em questão. São bem baratas. Faz com que. Não tenha tanta diferença. Assim. Mas. Se a gente for juntar. Todos. A gente sim. Pode ter diferença. O bastante. Principalmente. Nas skins. Com maiores valores. Mas enfim. Chegou a hora. De calcular. Esses valores todos. Calcular o valor total. Da Steam. E o do Buff. Consequentemente. Bom galera. Eu cheguei. Nos seguintes resultados. Na Steam. Com preço. Se você for adquirir. Apenas a K. Azul. No caso. A Neva Frontal. Você pagaria. Um total de R$ 209,90. Valor bem alto. Já agora. Dessa K. Vermelha. No caso. A Linhas Vermelhas. Você pagaria. R$ 242,41. Mas hora de calcular. O preço do Buff. Agora. E galera. Preço do Buff. Esse foi o resultado. De R$ 153. A Neva Frontal. No caso. A skin azul. E. A AK Vermelha. De R$ 242,41. No caso. Você teria um desconto. Se você levasse. A AK 47. Neva Frontal. De R$ 56. E se levasse. A Linhas Vermelhas. Teria um desconto. De R$ 62. E aí galera. Me diz. Vale a pena. Ou não vale. Pesquisar pelo Buff. Na minha opinião. R$ 56. Ou R$ 62. Que seja. Faz bastante diferença. No meu saldo. E dá pra comprar. Quase uma pizza. Aqui na minha cidade. Com 62 pila. Ah não. Na verdade não. Uma pizza. Tá por R$ 89. Promocionais. É. Mas enfim. Vocês entenderam. E bom. Lembra que. No início. Eu disse. Que tinha dois tipos. De investir. Com skins. Com skins. Algo útil. Seria skins. Né. Ou coisas. Que não são úteis. Tipo. Adesivos. E cápsulas. Que vocês podem. Estar investindo também. Mas enfim. Chegou agora. É o momento. De a gente. Calcular. O preço. Com adesivos. E cápsulas. Ou seja. Coisas que você. Não utilizaria. No dia a dia. Só deixaria. No inventário. Valorizando. Eu gosto. De investir. Nas cápsulas. Do Major de Paris. Porque está com desconto. De R$ 1,29. Dentro do mercado. Da Steam. Dentro do CSGO. No caso. E aqui no mercado. Da Steam. Você encontra. Por R$ 1,26. Mas. Aqui no buff. Você encontra. Qualquer cápsula. A partir de R$ 0,91. Então. Uma baita diferença. Principalmente. Para você. Que queira realmente. Comprar. Em bastante quantidade. Eu por exemplo. Tenho 500 unidades. 150 de outra. E 100 de outra. Então. Para mim. Que comprou. Bastante quantidade. A R$ 1,02 cada. E agora. Você encontra. Por R$ 92. Ou R$ 93. Faz uma baita diferença. Né galera. Em um mundo hipotético. Onde você. Comprasse. Exatamente. As mesmas skins. Que eu estou citando. No vídeo. E tudo mais. E realmente. Tivesse calculando. E por exemplo. Tivesse na mesma cotação. De hoje. Todas as skins. Você teria um pouco mais. De R$ 700. Para estar investindo. De acordo. Com o preço. Da Steam. E se você. Tivesse comprado. Da AK-47. Névoa frontal. De R$ 209. Gastos. Na Steam. Você conseguiria. Comprar 612 cápsulas. Dentro do game. O que seria. Bastante coisa. Mas nesse. Comparar o valor. Que a gente ia pagar. No buff. Já com AK. Linhas vermelhas. Você conseguiria. R$ 587. Cápsulas. Isso se a gente for. Comprar dentro do CS. Igual a 1. E 29 cada. E se a gente for. Perceber. Aqui em relação. Ao buff. A AK-47. Névoa. Você comprava. Por 654 cápsulas. O que seria. 44 cápsulas. Totalmente. De graça. Se a gente for. Comparar o preço. Do buff. Com o mercado. Da Steam. Você ganharia. Digamos assim. Pelo mesmo preço. 44 cápsulas. Entre aspas. De graça. Já. Pegando a AK-47. Linhas vermelhas. Você teria. 635 cápsulas. Que seriam. 23 cápsulas. Entre aspas. De graça. Então. Realmente. Vale muito a pena. Comprar pelo buff. Mas lembrando. Se você tiver interesse. Entre aqui no meu discord. E me chama. Aqui no privado. Que a gente vai negociar. No precinho. O saldo. Aqui no buff. Se você. Realmente quiser. Fazer economia. De verdade. E há 4 meses atrás. Eu fiz um vídeo. Investindo nas melhores cápsulas. Para lucrar. Se você realmente quiser saber. Basta vir aqui no canal. Vem nesse vídeo. Que eu te ensino. Detalhadamente. Mas então. Esse foi o resumo. Desse vídeo. Se você quiser. Realmente investir. E seguir de acordo. Com esse inventário. Pegando skins básicas. No caso. Que você mais utiliza. E pegar skins. Que você. Só de deixar ali. A longo prazo. Valorizando. Seu inventário. Vale muito a pena. Mas se você realmente. Gostou desse vídeo. Gostou desse vídeo. E que serviu de aprendizado. Comparado. Ao mercado da Steam. E ao buff. Realmente. Eu recomendo. Deixar o like. E se inscrever aqui no canal. Porque tem vídeo. Quase todo santo dia. Trazendo melhores conteúdos. De como você pode lucrar. E se realmente. Você quiser. Saber melhor. Sobre. Como utilizar esse site. Eu realmente. Recomendo. Assistir esse vídeo aqui. De como utilizar o buff. Então. Tá simplesmente. Sensacional. De forma reduzida. Eu te ensino. Mas enfim. O vídeo foi esse. Muito obrigado. Pra você que assistiu até aqui. Eu vou indo nessa. E tchau.